Canal Marcos Matos e você, deixe seu like e comente no meu canal. Fala galera, eu sou Marcos Matos do canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Dessa vez, câmera da Ipega KPC-A180, essa câmera aqui, KPC-A180, nesse vídeo estaria explicando como você configura essa câmera facilmente. É uma câmera externa, câmera à prova d'água, uma câmera de duas antenas e essa câmera é muito fácil de você configurar ela pelo aplicativo Carican Pro. Lembrando que essa câmera é Wi-Fi e também pode ser cabeada. Lembrando, quando você estiver configurando essa câmera ou qualquer outra câmera Wi-Fi, sempre é importante você desligar os dados móveis. Depois que você configurar a câmera, você pode ligar os dados móveis do seu celular. Lembrando, deixe seu like e comente no meu canal. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas e você estará me incentivando a produzir novos conteúdos. Vem comigo! Dicas para configurar essa câmera. Dicas para configurar essa câmera KPC-A180. Lembrando aqui, quando você vai ligar ela na fonte, para conectar a fonte da câmera, esse botão aqui para você dar o reset, caso dê algum erro, você pressiona ela ligada, vai dar o reset. Ela é Wi-Fi, mas também funciona através do cabo de rede. Você pode conectar o cabo de rede para utilizar ela através do cabo, mas ela também é Wi-Fi. Então, nesse vídeo estarei mostrando como você configura ela através do seu Wi-Fi pelo aplicativo Carican Pro. Bom, lembrando que essa câmera ela suporta um cartão até de 128. Ela pode gravar em nuvem ou pode gravar direto no aplicativo. Tem vídeo no meu canal mostrando esses recursos. Lembrando, ah Marcos, eu quero gravar no cartão de memória. Aqui embaixo você vai abrir aqui para colocar o cartão de memória da câmera. Abriu, o cartão nessa posição, nessa parte amarela para frente, você vai conectar aqui embaixo. Vai conectar o cartão de memória aqui. Ok, vai colocar o cartão aqui e vai clicar. Só colocar o cartão e clicou. Fecha aqui. E aí já está pronto para começar a gravação utilizando o cartão de memória nessa câmera. Ligou a fonte dela na tomada. Agora você vai conectar a fonte da câmera. Agora você vai conectar a fonte na câmera para ligar a câmera. Vai acender a luz. Apagou. Ela fala que a câmera já está preparando para você conectar ela. Deu esse beep, ela já está pronta para configurar. Ah Marcos, não deu esse beep. Você pode fazer isso aqui. O reset da câmera. Pressiona aqui, segura. Deu o reset. Para vocês entenderem, né? Como funciona essa aplicação aí. Vai apagar a luz. E vai bipar. Falou primeiro. Ela vai se movimentar também, né? É importante observar esse detalhe aí. Está se movimentando. E agora a câmera já está pronta para você configurar. Primeira forma para configurar essa câmera. Quando você vai configurar essa câmera da Ipega, utilizando o aplicativo Caricam Pro, você vai se cadastrar utilizando o seu e-mail ou o número de celular. No meu caso, já me cadastrei no aplicativo. Eu só vou agora clicar no aplicativo. Vou clicar aqui, Caricam Pro. Ele vai abrir dessa forma aqui. O que é que você vai fazer? Você pode clicar ou aqui no meio da tela, no mais, ou aqui do lado direito. Para adicionar essa câmera ou outras câmeras. Ah, quero adicionar mais uma câmera, mais duas câmeras. Você pode adicionar várias câmeras, né? Então, procedimento de configurar a primeira câmera ou adicionar outras câmeras. Eu vou clicar aqui, mais. E você vai vir aqui. Quando você clicou mais, abre essa opção, Adicionar dispositivo. Eu vou clicar aqui. E aí vai abrir essa opção aqui. Do lado esquerdo, câmera Wi-Fi. Quando você clica câmera Wi-Fi, eu vou vir aqui, emparelhar por código de QR. Então, eu vou clicar aqui. E aqui embaixo vai ter essas opções aqui. Certifique que um tom de alerta foi ouvido. Ou seja, quando você dá o reset, a câmera se movimenta, né? Então, o importante é isso aí. Fazer essas observações. Vou clicar aqui embaixo. Ficou azul. Vou dar um próximo. Lembrando que toda a câmera só roda no 2.4. Por enquanto, né? Conectar Wi-Fi. vai abrir esse QR aqui no celular. O que é que você vai fazer? Você vai posicionar o celular em frente à câmera. Dessa forma aqui. Assim. Já bipou. Você volta aqui para a frente do celular. Já ouviu o áudio? Você clica aqui embaixo. Isso leva de 1 a 2 minutos para finalizar. Já achou. Coisa rápida, né? Está finalizando. E aí, depois, você vai determinar o nome. Colocar casa, loja. Você determina. Já tem alguns nomes já pré-determinados. Eu posso colocar aqui. Eu vou colocar aqui meu nome. Marcos Matos, né? Dou um concluído aqui embaixo, do lado direito. Concluído, a câmera já está aqui na frente. Já vou aparecer aqui em frente. Está pegando o tripé aqui de gravação que eu fiz em cima da câmera. Eu posso também movimentar ela aqui no navegador. Vou movimentar ela para mim aqui. Já estou em frente à câmera. Lembrando, aqui, deixa eu posicionar aqui melhor para mostrar algumas informações básicas aqui. Aqui do lado tem essa caixinha para você ouvir. Se você clicar aqui você vai ouvir. Aqui do lado tem esse desenho de câmera para você gravar direto no próprio dispositivo. Esse desenho de tesoura é para você tirar foto. Esse desenho de sol e lua aqui no caso é para você ativar a luz da câmera. Lembrando que tem outros vídeos no meu canal mostrando a aplicação dessa câmera. Dá uma olhada aí nos meus vídeos que estão no meu canal outras configurações e outras configurações e aplicações dessa câmera. Vou movimentar ela para o lado aqui para pegar melhor aqui. Deixa eu movimentar ela aqui. Vou sair aqui um pouco e vou pegar aqui. A câmera está pegando perfeitamente. Lembrando também que eu vou deixar a qualidade de imagem dessa câmera gravada aí. gravando essa imagem e deixando depois no final do vídeo para entender a qualidade dessa câmera. Como excluir essa câmera? Agora Marcos como é que eu faço para excluir essa câmera e levar ela para outro local? Só fiz um teste e quero desvincular ela porque quando você se cadastra no aplicativo ela fica vinculada na conta. Então vou vir aqui. Do lado direito vou criar em catraca. Cliquei em catraca eu vou vir aqui embaixo. Aqui embaixo no final remover dispositivo. Olha o que vai acontecer. Remover dispositivo. A câmera já foi excluída. Então eu posso levar essa câmera para outro local e configurar novamente. Segunda forma para configurar essa câmera. conexão AP. A segunda forma de configurar essa câmera KPC-A180 você vai clicar no aplicativo Caricam Pro e ele vai abrir dessa forma aqui. Você pode clicar no meio da tela no mais ou clicar aqui do lado direito no mais. Tanto faz. Tem essas opções. Quando você clicar no mais vai abrir aqui essa opção. Adicionar dispositivo. Vou clicar adicionar dispositivo. Você vai vir aqui do lado esquerdo onde está escrito aqui Wi-Fi câmera. Clicou. Você vai vir aqui agora na segunda opção. Terceira opção quando você liga o cabo de rede. Aí vai fazer esse procedimento. Conectou o cabo e vem aqui pesquisar. É quando você usa o cabo de rede. A gente está fazendo aqui pelo Wi-Fi. Então vou vir aqui. Conexão AP. Clique em conexão AP. Você vai vir aqui embaixo. Certifique que você ouviu um alerta. Ou seja, quando você reseta a câmera ela bipa. Então eu cliquei aqui. Certifiquei que ouviu um alerta. Vou clicar aqui embaixo. Próximo passo. Depois que eu marquei aqui. Eu marco aqui do lado esquerdo. Cliquei nessa bolinha e vou vir aqui embaixo. Próximo passo. Agora aqui embaixo aparece ir para as configurações do Wi-Fi. Ou seja, vai para as configurações do seu celular. Você vai vir aqui o Wi-Fi do celular. Vai clicar. E aqui já aparece a descrição da câmera. Deixa eu estabilizar aqui. Caricam AP. Então você vai clicar aqui. Caricam. Cada câmera tem uma descrição. Fez isso. Depois que você fez isso você observa que vai aparecer aqui do lado esquerdo. Caricam Pro. Eu vou clicar. Caricam Pro. E aí já entra direto aqui na câmera. Lembrando. Quando aparece aqui é determinar. Você clica determinar. Aqui você encontrou a câmera. Porém, ela não está na rede sua ainda. Ela está na rede da câmera. Como é que você faz agora para entrar no seu Wi-Fi? Você vai vir aqui embaixo. Configurar a câmera. Wi-Fi. Clicou. Vai listar as redes disponíveis. Ou seja, a rede da sua casa. Aqui a rede da minha casa. Eu vou clicar. e vou colocar a senha da minha casa aqui. A senha do meu Wi-Fi. Coloquei a senha do meu Wi-Fi. Sempre certificar que a senha está correta. Conexão. Bipou. Já está encontrando a câmera. Deixa eu estabilizar aqui. Já achou a câmera. Coisa muito prática. Já encontrou a câmera. Finalizou. Achou a câmera. Agora eu vou colocar aqui para ficar diferente da primeira. Quarto. E aqui embaixo. Feito. Fez isso. A câmera já está na frente. Vou clicar aqui. Já apareceu. Vou virar aqui para mim. Deixa eu virar aqui para pegar melhor porque está pegando o pedestal. Vou afastar aqui um pouco. Para ficar melhor. Ó. Aqui a câmera já está aqui. Eu posso estar controlando aqui no rodapé. Esse navegador aqui. Eu vou movimentando ela para a direita e para a esquerda. Lembrando que essa câmera é Full HD. Ela também filma colorida à noite. Para você ativar essa função tem outros vídeos no meu canal mostrando essa aplicação. Esse desenho aqui é de alto-falante. É para você ouvir. Esse outro desenho aqui é para você desenho de câmera. Você clica para gravar direto no dispositivo. Esse desenho aqui de tesoura é para você capturar foto. Se eu clicar aqui vai tirar foto. E esse desenho de lua aqui é para você ativar a luz da câmera para ligar para acender a luz dela. No caso, ficar colorida à noite. Lembrando que tem vídeo no meu canal mostrando como ativa essa luz. Nesse primeiro vídeo aqui estou mostrando como configura facilmente. E aqui o navegador para você movimentar a câmera. Posso movimentar a câmera aqui. Lembrando que eu vou deixar aqui no final do vídeo a qualidade de imagem dessa câmera eu gravando aqui na minha sala para mostrar no final desse vídeo a qualidade de imagem dessa câmera KPC-A 180 é uma câmera de face configuração. lembrando deixe seu like e comente no meu canal Marcos Matos e você sempre levando a melhor informação. Vou gravar aqui e começar a gravar dessa forma. Vou clicar aqui e esse vídeo estará no final do vídeo mostrando essa qualidade de imagem dessa câmera Full HD da câmera KPC-A 180 Gravação dessa câmera essa é a qualidade de imagem a gravação da câmera KPC-A 180 estou mostrando aqui na sala da minha casa essa câmera Full HD uma câmera de face configuração e a imagem perfeita estou aqui na sala mostrando a qualidade de imagem para realmente mostrar que é uma câmera boa e uma câmera que você pode aplicar ela externamente que é uma câmera à prova d'água KPC-A 180 essa câmera eu recomendo 6 7 8 10 11 22 22 23 Obrigado.